Fala pessoal! E hoje estamos aqui para fazer uma receita muito gostosa, fácil, rápido, cookie com gotas de chocolate, feito na caneca, que fica pronto em um minuto. Uma gema de ovo. Apenas a gema, tá? Uma colher de sopa de manteiga derretida. Uma colher de sobremesa rasa de essência de baunilha. Uma colher de sopa e meia de açúcar mascavo. Uma pitada de sal. Mistura. Três colheres de sopa de farinha de trigo. Duas pitadas de fermento em pó para bolo. Duas colheres de sopa de gotas de chocolate. Mistura. E se você já gostou dessa ideia, deixa uma curtida aqui embaixo e fica comigo até o final da receita, para não perder nenhum detalhe dessa maravilha. Uau! Só assim já está uma delícia. Daria para comer de colher. Eu recomendo usar o açúcar mascavo, porque é ele que vai dar a cor ideal. Vou jogar mais umas chips de chocolate aqui por cima. Micro-ondas, potência máxima por um minuto. Então, bora experimentar que ela está quentinha, está cheirosa e está idêntica à cookie que eu já fiz aqui no canal. Aliás, eu vou deixar o card aqui em cima, se você quiser provar as cookies tradicionais feitas ali no forno, que fica uma delícia também. Confere lá. Vou deixar o link também aqui na descrição. Bora provar. Uau! Cheio de chocolate. Perfumada. Uma delícia. Para ficar pronto em um minuto, não tem coisa melhor. Bateu aquela vontade de comer um doce, de quebrar a dieta? Faz na sua casa, que eu tenho certeza que você vai amar. Ficou gostoso. Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Eu adoro cookies com gotas de chocolate. Eu acho que era um dos meus doces favoritos quando eu era pequeno e eu acabei de descobrir. E dá para fazer na caneca em um minuto e fica muito parecido com a cookie que a gente está acostumada. Fresquinha, quentinha, saborosa. Vai encantar qualquer um. Consumida com moderação, não faz mal para ninguém, pessoal. Então, se você gostou, já deixa um comentário aqui embaixo. Compartilha com amigos e familiares. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado. Um grande abraço! Um grande abraço!